Música Nossa gente oque que é isso? Eu estava caindo de paraquedas em California, estava em casa Passou um vento ridículo e agora estou aqui na... sei lá parece que estou no Brasil, América do Sul Talvez seja por isso que estou falando em português Mas mesmo assim, gente, e agora? Onde que eu tô? Dá uma olhada aqui nessa maravilha, que lugar lindo. Uau! Árvores, barcos. Uma cidade chamada Cabo Frio. Cabo Frio. Mas e agora, gente? Eu aqui nessa árvore? O que eu vou fazer para descer dessa árvore, gente? Vou chamar alguém. Socorro! Socorro, em inglês, é help. 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 H-E-L-P. Em inglês, H-E-L-P. Help. Tudo bem. Gente, adorei essa cidade, esse lugar muito bonito. Eu acho que se aqui realmente tiver Cabo Frio, eu vou ficar um tempo aqui. Mas primeiro, eu vou ter que dar um jeito para descer dessa árvore, e a gente vai dar uma caminhada pela cidade. Vamos, gente, vamos! Oh, bom dia! Bom dia, companheiro. Como vai? Muito bem. Gente, acordei aqui porque, pô, cheguei aqui de paraquedas, não tem casa, e eu acabei ficando aqui com o meu amigão. E aí? Eu vim nadando, me cansei do meu lado até o calentido. Isso! Mas agora, gente, o amigão aqui, André, teve uma pergunta, não teve? Você queria perguntar como é que ele fala alguma coisa em inglês? Não foi, me dá um cigarro, alguma coisa assim? Não, queria, antes de pedir um cigarro, queria pedir um beijo, que já você me falou. Não, tem ou não, tem ou não? Um beijo da criança que você está fazendo o programa. Isso, ok. Então, ele está querendo saber duas coisas. Primeiro, ele quer perguntar se pode dar um cigarro, e depois ele quer perguntar se pode dar um beijinho, não é? É, então, primeiro, por favor, me dá um cigarro. Em inglês seria, please, give me a cigarette. Please, give me a cigarette. Give me two cigarettes. Me dá dois, melhor, não é? Dois cigarros. Não, muito obrigado. Um para mim, um para tu. E o perrito? Não fuma. Não fuma? O cachorro não fuma? E a segunda coisa, você queria pedir um beijo, não foi? Sim. Me dá um beijo, em inglês seria, kiss me. Quer tentar? Escuta. Kiss me? Não, não quero kiss you. Não quero. Eu não quero teu, não. Não, ok, ok. Eu quero... Beijito, beijito. Agora que estamos aprendendo o inglês um pouco, já terminamos com o nosso trabalho, vamos comemorar. Bueníssimo. Salud, papai. Fala, galera. Estamos aqui no Bless, do Bless Shopping. Vamos ver se tem alguma coisa bacana aqui nessa loja. Bless Cosmetics. Por que eu vou entrar aqui? Sei lá, mas vamos dar uma olhada mesmo. Oi. Olá. Tudo bem? Tranquilo? Tudo, você? Tudo bem. Então, você estava passando aqui, vi sua lojinha aqui, vi você, queria ver como que é aqui. Parece que você tem algumas coisas bacanas aqui, né? Tem, mas tem muitas coisas legais, interessantes. Você gosta desse sabonete? Sei lá. Posso experimentar? É? Não, eu acho legal. Então, esse sabonete, Tony, ele é artesanal. É o quê? Artesanal. Artesanal. Artesanal? Isso. Como é que funciona um sabonete? Artesanal? Nossa, o que faz esse sabonete? Artesanal? Como é que é isso da artesão? Ele... Ele... Não dá. Ele é feito artesanalmente. Como? Artesanalmente. Artesanalmente. O que significa isso? Feito em casa. Ah, em casa. Entendi. Você quer que eu te ensine como falar isso em inglês? Esse nome todo? Não, feito em casa. Aham. Para você saber, quando você vê uma roupa, por exemplo, alguma coisa, uma comida, quando você está viajando, está escrito lá na comida, home made. Então, feito em casa, em inglês, é home made. Deixa eu ver o negócio do péssico, que eu achei que parece legal. Em português, é sabonete, não é? Que fala? Sabonete. Sabonete. Em inglês, seria soap. Soap. Ah, muito bem. Você já fala inglês? Eu não. Fala um pouco, não. Fala soap. Fala home made. Aprendi na escola. E... Você já teve uma dúvida? Tipo, alguma coisa assim? Tem. Eu queria saber como é que a gente pode perguntar para o cliente se ele quer comprar, como é que a gente fala. Ah, se você quer perguntar a um cliente, tipo, se ele quer comprar, por exemplo, o sabonete, em inglês, seria... Do you want to buy the soap? Ou, você pode usar para qualquer coisa. Mais fácil para você decorar na cabeça, não é verdade? Você pode só perguntar, você quer comprar low? E aí, low, seria qualquer coisa. Seria... Do you want to buy it? Ou, do you want to buy it? Do you want to buy it? Ou, do you want to buy it? Do you want to buy it? Mais rápido, não é? Do you want to buy it? It seria qualquer coisa. Tipo, seria você quer comprar low. Aquele it é low. Então, isso significa para você que você não precisa gravar o nome de tudo, todos os produtos aqui no loja, você só fala it. Do you want to buy it? Exato. Muito bem. Gostei, gostei, gostei. Mais alguma dúvida? Alguma coisa? Então, e eu também queria saber como é que a gente faz assim para agradecer numa forma mais simples, sem sotaque. Ah, tá. Você quer saber como dizer obrigado, sempre aquele sotaque que todo mundo tem. Fácil. Thank you. Ah, é? Tá vendo? Faço aquele negócio, isso, a língua toca no dente, assim. Thank you. Quer tentar você? Thank you. You're welcome. É de nada. You're welcome. Tá legal, então? Obrigada, então. Nada, tchau. Valeu. Tchau. Tem mais. Tá legal, gente? Gostou da loja? Tem muito mais coisa aqui em Cabo Frio para ver. Então, vamos nessa, gente. Vamos.